Ah, eu já estou por aqui na 4F Fotografia, nesse cenário incrível, esperando por você e por sua família para a gente registrar esse momento único. Então você sabe né, o Papai Noel de Natal entende um pouquinho, então fica aqui a nossa dica para você registrar para sempre esse momento incrível. 4F Fotografia, ho, 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 ho!